O centroavante Santiago Trelles foi um dos destaques do Inter em Atibaia, no interior de São Paulo. O jogador colombiano marcou três gols. Dois nos jogos treinos diante do Pouso Alegre e do Atibaia, e também um em um treino normal. Desta forma, foi o artilheiro da equipe em São Paulo. Mesmo assim a direção tem a intenção de repassá-lo a outra equipe nos próximos dias. Recentemente o Vasco fez uma consulta para contratá-lo, mas pedia que o Inter pagasse a metade do seu salário. A direção colorada até aceita liberá-lo, mas mediante ao pagamento da totalidade dos seus vencimentos mensais. Santiago Trelles foi contratado pelo Inter junto ao São Paulo por empréstimo até o final do ano.